Oi amor, boa tarde, tudo bem? Começou, já chegasse um... O que? Passou o dia fora? É pra passar o dia mais, o outro dia O que é que você tem hoje, hein? Amiga, agora tá tudo bem, é quando tu chega, já que fica... Por que? Você tá vendo o que aí? Não é da sua conta Como não é da minha conta se a gente é casado? O casado é meu, mas não é meu Não é nosso, porque o dinheiro foi meu e seu que comprou Não, o dinheiro é seu e o dinheiro é meu É nosso? Nosso nada É sim? Não, eu não nasci empregado com você Mas você escolheu casar comigo Tu chega, já começa o inferno, rapaz Deixa eu quieto, pelo menos o computador não entra em paz Mas não pode, eu cheguei agora e tu já tá reclamando porque eu cheguei Claro Respondeu, você chegou, me fez mal, você chegou Vai embora, me deixa quieto, vai pro seu canto e me deixa quieto Era melhor não ter nem chegado, hein? Eu também acho Ai, tá lá, mas chega perturbando Pelo amor de Deus, amor Ai meu Deus do céu, quando é que esse homem vai cair na realidade E ter temor a ti, senhor Convencer ele do pecado, da justiça e do juízo Toda vez é esse inferno, quando chega dentro de casa Será possível, meu Deus, que esse homem não vai ter Não vai te conhecer pessoalmente em nome de Jesus Amor, eu tenho um convite pra fazer pra você Convite? Sim Convite? Um convite e tem algo pra lhe dizer Meu Deus do céu, vai reclamar o que agora? Eu não fiz nada Eu tô só no computador Não, eu quero te chamar pra ir pro culto, hoje é dia de culto Pro culto? Sim Tu não vai pro culto todo dia, desde que eu li de culto? Que todo dia, tá vendo que tu não faz atenção? Tá vendo que tá até se engasgando Mas tem que currar pro culto É porque tem outra coisa hoje O que? Hoje é aniversário de casamento da gente Casamento é uma vez só, já foi há 5 anos atrás Isso, a gente comemora todo ano Eu não Como não? Viu o casinho contigo, eu tenho que casar todo ano, né? Claro, comemora é o que a gente tá se aguentando até agora Rapaz, tá deixando constrangido, viu? Constrangido? Não é obrigado a tá comigo? Não Então por que vai embora só pro culto? Como se a gente é casado, tem que tá junto? Não, a gente casou porque não teve opção É uma só carne É sim Olha, o meu convite é a gente ir pro culto Depois do culto a gente vai por um rodízio de carne Todos os tipos de carne que você gosta Pra gente comemorar o aniversário de casamento da gente Eu só vou por causa do rodízio Não é com negócio de culto e casamento, não Tô com fome Eu só vou por causa disso E outra coisa, você que vai pagar com o seu dinheiro Nosso dinheiro Seu É nosso Seu Tá bom, vamos? Então tá, vamos Olha amor, hoje é dia de santa ceia Ceia? Sim O que é isso? A gente vai relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós Jesus é aquele que disse que tem que andar com doze homens Que ele fez uma banquete pra doze homens E a gente vai comer pão, não é certo? Sim Então isso que é de Jesus? É de Jesus, a gente Isso é só pra lembrar o sacrifício que foi feito Agora você tem que se pedir perdão dos seus pecados Não é o teu pecado não Todo dia a gente peca, meu irmão É? Todos os dias a gente peca Não é o que eu faço mal a ninguém Eu brinco com ninguém Eu falo mal de ninguém Não faço nada Fique só em casa, chique no computador Qual o pecado? Jesus, tem misericórdia Ninguém sabe o que é que você ganha no computador É pra pegar o pão? Vamos Agora quando pegar o pão a gente vai comer churrasco Depois do pão Só faltou ouvir Eu me li Ah, tô me sentindo mal O que foi? Tô enjoado, corpo pesado, dor de cabeça Dor de cabeça? Quer ir pro hospital? Hospital, quero ir pra minha casa Não, não vou chamar o pastor pra orar Aí eu me livre Vai pensar que eu tô com o demônio nos coros E ninguém só olha pra contar pro demônio Não, se fosse eu tô demônio todo dia Não, não, eu tô me sentindo mal Essa semifei mal Como fei mal? Um pedacinho de pão Tu não tava dizendo que era corpo? Tô pesado, tô me sentindo sujo Podre Tô me sentindo nada Eu quero ir pro meu canto Que canto? Computador Não sei, isso eu vou pra lá Sei o que eu vou fazer Mas se eu vou pra lá Pelo menos lá eu vou ficar tranquilo Tô mal, mal, mal Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tu já tá aí nesse computador de novo Tu tava sentindo mal desse jeito É porque o computador que não sai de mim Eu não sei mais o que eu faço não Com esse casamento, sinceramente Eu sei, vai pro seu canto Isso é o fim, isso é o fim Eu não aguento mais É o fim mesmo Meu Deus do céu Me ajuda, senhor O que é que eu faço, pai Com esse homem, pai Eu não aguento mais Um homem que não dá valor, senhor Que não te conhece, pai Como é que eu posso caminhar Se ele não quer saber de ti Traz temor a ele No nome de Jesus, pai Que ele se converta dos seus maus caminhos, senhor No nome de Jesus Eu preciso de ti, senhor Por favor, tem misericórdia, senhor Que ele tenha temor a ti, pai Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus Senhor, pai Eu vi aqui, senhor Nessa bíblia, nesse livro, senhor Falando de ti, Jesus Eu vivo um momento De tristeza, senhor De um vazio Eu diz aqui, senhor Deus, que Se te procurar, senhor De verdadeiramente de coração Pai, acharás, senhor Acharás a vida eterna, senhor Que vida eterna é essa, senhor Que eu só vivo brigando, senhor Por esse casamento Que não vem mais com Com nenhum sentido, senhor Deus Tá muito, pai Aqui, senhor Fala, pai A tua palavra, senhor Que se te receber Verdadeiramente, senhor Deus Como teu senhor E teu salvador, pai Tu nos perdoa, senhor Tanto pecado Encontraremos uma vida eterna, senhor Tu terás uma Uma vida eterna, senhor Senhor Senhor, me perdoa Pelos meus pecados Pelas minhas imoralidades, senhor Pelas minhas fraquezas, senhor Pelas Pesses vícios, senhor De internet e computador, senhor Deus Que só me traz Bringas dentro de casa, senhor Deus Me liberta, senhor Deus Diz que Encontra a verdade A verdade não libertará Que a tua palavra, senhor Hoje a tua palavra Tá aqui comigo, senhor Deus Eu busco Verdadeiramente de coração Me perdoa, senhor Restaura a minha vida, senhor Restaura o meu casamento, senhor Faz esse milagre, senhor Deus Em nome de Jesus, senhor Te recebo Como meu senhor Meu salvador E me perdoa Por todos os meus pecados Que eu me arrependo, senhor Em nome de Jesus Amém Passou-se muito tempo Amor Oi, amor Oi, amor Tudo bem? Tudo Você tá tão linda Tá linda O que aconteceu? Nada Rápido Tudo bem Eu mudei A palavra de Deus me mudou Eu conheci Jesus Jesus me aceitou Te aceitou? Me aceitou Você tá até mais linda É Mais bonita Linda Estou bem Nem o computador Eu ligo mais Não? Não O computador Eu me esqueci Eu esqueci ele Acredito Que eu só me lembro agora De Jesus E de você Aqui, ó Aquele presente Que você me deu Eu abri ele Mas eu abri e li E aqui mostrou Quem era Jesus Pra mim Glória a Deus Meu Deus Hoje É nosso aniversário De casamento É Vamos pra ceia? Você lembrou Claro A ceia E hoje é ceia? É Final de mês Tá mais informado que eu Da igreja? Eu fiquei sabendo de tudo Tem lá Sao e luz .com.org Vem dizendo Todos os dias das ceias Aquele site Que você deixa De vez em quando Gravado Na tela principal Aí eu abri E aí tem lá Sao e luz Uma igreja que você Costuma ir Lá tem todas as datas E eu relembrei Que hoje é dia de ceia Que bom E hoje eu quero Fazer uma comunhão Com Cristo E contigo Nosso casamento Ai que maravilha Vamos? Vamos Mas depois a gente Repuxa o churrasco Tá O churrasco Obrigada.